Vamos dar felicidade e alegria ao Caxias, que é o importante. Espero fazer uma grande Série D também e ajudar o Caxias, que é botar o Caxias na Série C. Está em uma instituição muito grande, então esperamos fazer uma grande Série D e conquistar o acesso. Gostei bastante do clube, da cidade, então estou bem ambientado. Fazer uma grande Série D e botar o Caxias no seu lugar, que é a Série C e a Série C. E a Série C e a Série C e a Série C. E a Série C e a Série C E a Série C e a Série C e a Série C. E a Série C e a Série C e a Série C. E a Série C e a Série C e a Série C. E a Série C e a Série C e a Série C. E a Série C e a Série C e a Série C. E a Série C 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 e Obrigado.